Olha um cabelolhoso, vai ficar lindo, né? Pior que ficou lindo. Ficou com brilho, ficou baixinho, ficou soltinho. Ana Paula, me fala uma coisa. Antes você chegou a tratar a caspa com outra coisa? Tentei, tentei com o dermatologista. Eles mandavam fazer, manipular shampoo, né? Pessoal, isso é dermatite, isso é borreca. Aí manipulava o shampoo, manipulava o condicionador. Não melhorava a caspa, reciclava o cabelo, quebrava tudo. E era caro pra dedão. Tentei esses shampoos que a gente compra no mercado, né? Que não vamos citar marcas aqui, mas tentei várias marcas. Também não tive resultado. Aí falaram pra mim que era só não usar condicionador. Tentei também, não funcionou também não. Aí foi pros olhos. Aí foi pros olhos. E aí funcionou. Tem uma coisa assim, muito interessante. Sempre quando a gente fala de cuidar, parece assim, ó. Se eu tô com um problema no couro cabeludo, eu vou pro dermatologista. Se eu tô com um problema no fio, eu vou num cabeleireiro, num salão, fazer o quê? Fazer hidratação, né? Assim, ou cortar, se livrar daquele problema. Mas você sabe que um tabu muito grande, que a gente tem falado isso há muito tempo, mas que agora que entrou em evidência, é que pra você ter fios saudáveis, você precisa cuidar do seu couro cabeludo. Isso é agora. Então, assim, o dermatologista, hoje, ele já está preocupado com a cosmética. Que antes ninguém tinha essa preocupação. Ah, eu tô resolvendo esse problema de caspa, o resto não me interessa. E aí, normalmente, os produtos pra caspa convencionais, eles ressecam. Eles dão efeito rebote. Eles ressecam extremamente o fio. E nem sempre resolve o problema da caspa, não é mesmo? Então, a ideia de você cuidar do couro cabeludo, muita gente acha, né? Que isso não tem lógica, mas voltando onde que tá a vida do seu cabelo, que é no couro cabeludo, o couro cabeludo saudável. Então, a caspa pode aumentar a queda de cabelo. Então, às vezes, um protocolo simples que você faz pra caspa, você evita vários outros problemas, né? Então, agora conta pra gente o que você usou. Eu me dei muito bem com melaleuca e lavanda. E eu testei óleo de trigo, óleo de coco e óleo de abacate. Eu me surpreendi, mas eu me dei melhor com melo de abacate. Porque seu cabelo tá você. E o cabelo tá você. Você acha que é um oleoso, mas ele tá ressecado, né? É, e assim, eu me surpreendi porque eu pensava que, ah, meu cabelo é oleoso, então tem que ser uma coisa bem leve, né? Na época, eu tinha muita caspa. Falei, óleo, couro cabeludo, caspa, o que que vai dar? Menina, meu cabelo ficou uma delícia. Caspa, foi melhorando, em vez de aumentar, que nem eu achei que ia acontecer nada. Parecia que o couro cabeludo tinha sido um detox. Ainda mais passando óleo, né? Você acha que sim. Ah, vou passar óleo, né? Que a gente põe uma base óleo. Óleo no cabelo. Óleo no cabelo oleoso vai ficar lindo, né? Pior que ficou lindo. Ficou com brilho, ficou baixinho, ficou soltinho. Tirou o frizz, né? Muito, muito legal. Nossa, tirou, ficou muito bom. Hoje mesmo eu tenho tintura na ponta do cabelo e tintura loira arrebenta, né? Resseca muito os cabelos normais, porque o meu não resseca, ele não quebra, não faz nada. Tá bem mais forte. Quando eu vejo que tá ficando um pouquinho mais ressecadinho, que às vezes a gente passa um escovo, uma chapinha, uma coisa. Eu tenho o reparador de pontas, que eu já deixo pronto. Todo mundo fala desse reparador de pontas aqui, ele é maravilhoso, né? Não, ele é incrível. Aquilo ali é um salva-vidas. Aquilo ali já salvou minha vida em mais vezes do que eu posso contar. E me conta esse reparador de pontas. Pode contar pro pessoal o que você fez nesse reparador. E você que preparou em casa, né? Eu vim gravar em casa, eu usei um pouquinho de melaleuca e usei o óleo de abacate. Super simplesinho. E aí como eu amo o cheiro de lavanda, eu coloquei um pouquinho, né? Pra dar aquele cheiro delicioso. Foi uma coisa assim super simples. É muito pouquinho, muito pouquinho mesmo. Agora eu vou te contar o meu reparador de pontas. Vou te contar o meu qual é. O meu é o óleo de jojoba e óleo de grapefruit. E aí você passa só nas pontinhas, sabe essas pontinhas? Porque com o tempo vai ficando ressecada as pontinhas, né? Nossa, dá um brilho no cabelo. E se o cabelo estiver mais seco, ainda mais você tá com luzes aí, ó, e lang-lang. Repara, eu vou experimentar. Uma gorra. Você pega um vidrinho assim de 20ml, você vai colocar ali no máximo duas gotas de lang-lang. Só isso é o suficiente. E a pessoa não acredita naquele resultado. E não tem silicone, não tem nada, não tem petrolato, não tem óleo mineral. É 100% natural. Imagina que coisa maravilhosa, né? A pessoa não acredita naquele resultado. A pessoa não acredita naquele resultado. A pessoa não acredita naquele resultado.